e bom dia a todos vamos começar mais uma um dia da expedição trovão cinzento olha aí a gente tava indo lá comprar 13 tílias agora o inscrito nosso e bom dia rapazes bom dia meu bem e os idosos foram passar em 13 tílias vou passar lá agora e aí o cogo como agora eu tô sabido eu olhei um a o trecho mais curto tem estrada de chão e eu vou pelo mais longo beleza então senhor e senhores toquinho não da vitória certo no hotel 10 como sempre a sua casa fora de casa do hotel 10 né então rapaz eu queria ganhar alguma coisa em pelo menos o esposo no final de ano vou ligar para ele a gente combinar com isso aí beleza tem sempre padrão e tá abrindo o hotel 10 lá em sorriso com 80 quilômetros de sinop eu vou fazer o seguinte quando abrir lá eu vou dormir tal de semana lá lá bola dormindo até 10 eu vou lá e durmo show de bola senhores e hoje olha só 744 15 para as nove da manhã nós vamos sair daqui 15 para as nove ainda tem que abastecer a caminhonete ainda eu falei amanhã tá liberado amanhã tá liberado podemos podemos dormir um pouco mais olha aí toda empoeirada provada agora tem que arrumar um lugar para lavar ela posso dar uma chuvida boa acho que que vai dar uma 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 limpada aí certo então vamos lá vamos começar mais um dia da expedição trovão cinzento muito bem senhoras e senhores saímos aqui do hotel 10 estamos indo para a cidade vamos entrar vamos vamos passar pelo centro da cidade de onde a vitória e nós vamos a gente vai passar pela ponte antiga fiz questão de mudar o traí do coco que o corpo tem a mania de mandar para o estado de chama não manda na ponte antiga esse coco que maneira que aquela ali ó quem sabe aquele caminho ali que maneira que aquela é o pinos é isso aí serve para que a gente viu um monte aqui na região é madeira dessa aí é é um monte ó e temos uma primeira parada aqui já então olha só paridão do meu lado aqui ó é sensacional hein e eu falei que chegar a casa da 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 dona irendra amanhã meio dia não sei não hein mas vamos deixar vocês chegaram chega perto do uma duas horas da tarde amanhã eu acho no destino rapaz tá esse barracãozão aqui tá tá caindo aqui ó ó lá ó ponte do arco aqui ó famosa aí ó ponte do arco olha aí é sensacional e ela sai de frente com o paredão ali legal para caramba ele paredão no retrovisor ali olha aí eu sei se eu olho bosta frente eu mostro atrás não sei como é que eu mostro essa aqui ó ó e é isso aí e senhoras e senhores saltações aqui nos falam é o netão falamos direto de São São Miguel da Boa Vista seguindo para 13 filhas em Santa Catarina quase que não saiu da minha cidade aqui nós estamos na estrada aqui na SC 135 como eu falei para vocês olha estamos em Santa Catarina já 135 a união da vitória ali é bem pertinho da divisa com Santa Catarina e a gente tá aqui aqui agarrado na orelha só de senhores hoje tá um pouco nublado o tempo é mas dá para vocês verem essas estradas serranas né como que é top e eu tô abismado de ver essa plantação de pinos aqui ó é impressionante aqui a região toda não posso falar toda a região mas aqui grande maioria da economia com certeza é o cultivo desse pinos aqui ó e aí tem as plantação lá no alto e olha lá olha para cá para você olha ali olha só esplanada como é que tira gente como é que fazer a extração dessa madeira vocês estão vendo não sei se consegue ver pelo pelos vídeos mas é sensacional uma hora vou achar alguém que vai tirar essas informações que eu acho muito legal essa essa esse serviço off-road né esses caminhões traçado trator essas estradas a gente e cada estrada em cada cada é caminho aqui de dessas de onde tá a esplanada da madeira estradinha estreita íngreme rapaz como é que tira é que o caminhão sobe como é que faz a curva e é um nosso caminhão com a rouba e julieta então não é é brutal mesmo serviço aqui e desde lá do e passando campo mourão né mas de campo mourão passamos por Guarapuava cabourão né Pitanga desde Pitanga por ali já começou essa que é da região esse da região explica para nós nos comentários aí eu julguei esse pinos aí essa madeira branca eu julguei que aquele que faz a caixaria para fazer e para fazer embalagens de verdura de dessas coisas tudo ele é só senhor então já estamos na estrada aqui próxima parada 13 tílias nessas incríveis e muito legais estradas serranas olha isso ó falando de caminhão de pinos vamos vamos passar de frente com aqui olha tá entendendo doutor viagem deu para ver nada olha aqui ó ó esse que dá o meu julieta ali tá o muriçoca ali só o caminhão lá e planada aí para frente aí já vem outro lá já o meu julieta e aí você vê se julietam aí tudo tudo traçado é sensacional né senhores senhoras e senhores que encabulado aqui com essa essa plantação de pinos aqui eu falava que era eucalipto Araucária mas não é pinos né já me falaram uma vez sobre essa cultura eu achei essa é ser um uma lavoura última de lavoura aqui esperando a a estrada provar ali e olha aqui e aí e aí e aí e aí e aí o fruto E aí E aí E aí e a semente também né e todo fruto é semente né e ó aquele olha o que que ele dá e eu tava pensando quanto tempo para a árvore ficar nesse ponto aqui e obviamente eu não sou especialista tem plantio de pinos mas eu acredito que está próximo do momento de extração não é mesmo e as árvores tão bonitas você vê que tão saudável tão vistosas algum carro passou por aqui ó e aí e aí e nota 10 em senhores e nota 10 e esse uma coisa que eu fico pensando é o seguinte ela tá indo lá naquele monte ali ela tem outra plantação lá como é que tira de lá quem que é da região aí e aí explica para nós aí e se ligar aqui tá fácil aqui eu tô vendo facinho aqui o caminhão tá aí que quando você vê uns buracão assim que vai lá embaixo e tá aquele monte plantado aí e não walls e a nota 10 entra quatro voado aqui entra aqui lá é sensacional deixe a cidade tive que parar aqui para ver tive Jonas vai para não resistiram falei que para ver e ela Gabriel e Miguel e top aí a gente vai lá explorar ela explorar lá olha aí a bolota igual de de do 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 aí porque esse filme tá vendo ela na frente ela monte lá no chão é isso aí Sous-titrage Société Radio-Canada Vamos lá. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Senhoras e senhores, encontramos um depósito aqui da West Rock, pátio de madeira, só depósito. Olha os bichão fora de estrada aí, dá uma olhada no maquinário fora de estrada, olha isso. Eu tive que parar aqui para trocar ideia com os motoristas ali, né, como é que funciona. 12 anos, em média 10 a 12 anos chegando nesse ponto aqui. Esse aqui é um pátio de eucalipto, que aqui tem também. E a outra madeira é pinos, que leva para fazer compensado, caixaria. E a ponta do pino, segundo eles, também faz papel também, igual eucalipto. Show de bola, hein, senhoras e senhores. É, tem a cultura aqui, eu vim olhar isso aqui, ó. Mas se você é da região e sabe mais detalhes aí, conta para nós aí. Sensacional, olha lá o caminhão chegando ali. Chegando não, tá? Ou vai passar reto, vamos ver. Vai estar chegando mesmo, tá freando, ó. Bichãozão. Olha lá. E esse aí acho que é pinos, hein. Ó. Até pelo comprimento dos troncos, o eucalipto é inteirão. O pinos é mais curto. Eu estava comentando com eles ali, né, lá no Mato Grosso, é soja. Você chegando lá na região do Sinop, lá nossa, é aquele mar verde de soja. Quem é de daqui vai falar e se admira com aquilo. E eu estou lá, não me admiro mais. E agora eu chego aqui para eles, eu falei para vocês, isso aqui é normal, né, o dia a dia. E para mim isso aqui eu estou achando sensacional. Esse ambiente de extração de madeira, assim, esses caminhões. Nota 10, hein. Nota 10. Senhoras e senhores, Santa Catarina é sensacional, né. Olha, estamos aqui na cidade de Treze Tilhas. Olha que top. Não, olha isso aqui. Olha a cultura, a arquitetura. Vocês têm que ver, gente, olha lá. Vocês têm que ver, para chegar aqui, como que é tudo nesse, 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 eu estou olhando aqui, olha lá em cima, olha lá. Hotel Dazenbier de Bardem, lá, olha lá. Treze Tilhas, Santa Catarina, um inscrito que mandou eu passar aqui, eu falei, eu vou passar. Era caminho? Era caminho? Por que não? Vamos almoçar aqui, vamos almoçar aqui, vamos almoçar. A caminhonete está funcionando ali, certo? Vamos mostrar aqui agora, meio de meia. Vamos dar aquela garrada na orelha. Olha essa praça aqui em Treze Tilhas, senhoras e senhores. Olha que sensacional. Como é que é? Como é que é? Posso usar? Aí, ó, mig, ajudando os gringos, velho, aí, ó. Olha lá, tem uma fonte ali, ó, tem uma fonte, sensacional, hein? Olha aqui, ó, essa visão aqui, ó, olha essa visão. Olha aqui, ó, essa visão aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, Sensacional, bebê. Vai, corre! Olha aqui. E aí e as músicas da tá linda ali vindo ali ficando E aí e parabéns para o escrito ali que falou para se conhecer aqui 13 filha senhoras e senhores 13 e filhas que local pitoresco impressionante rapaz essa decoração germânica é muito style é muito style senhores eu vou falar para vocês em aqui ó e a cidade tem esses portais né Volte Sempre com a cidade acho que deve ser em alemão Volte Sempre né meu deduzo é sensacional sensacional até o posto aqui ó até o posto vem tá novinho aquele ali eu ia até basei ali agora só porque tava bonito vai tá novo novo não tá aberto ainda eu acho que é sensacional gostaram sim sim E aí e olha aí o rapaz bonito é aquele talento dos vidros né depois de mais uma poeirância da estrada e o posto peruso na cidade de Lages e o posto Shell aqui tem movimento em aqui o movimento é vai afixar Deus só que eu tô vindo de lá lá os caminhões dentro de madeira lá 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 para eu vi agora ali uma esplanada daquele cabelo tava lá no balde da montanha assim que você vai que uma estrada assim ó fazendo curvas lá no alto do monte E aí senhoras e senhores eletroposto e segundo eles ainda não paga para carregar aqui tá encosta aqui aí tem os carregadores né aquele carregador CC9 negócio assim cada carro tem um padrão né outra bobagem né tem que ser um negócio bem universal né E aí 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 segundo eles aqui ó é o CCS né CCS o chá demô e o ac as três três carregadores aqui já já para mim já já dá essa bugada aqui já porque que já passou se cada carro tivesse um bico de abastecer o tanque de combustível já passou o bico da Chevrolet bico da Toyota bico da Mitsubishi da Honda e a pessoa se tivesse então eu guardei o carro elétrico obviamente tem um tempo pessoal ali aí eles falaram que não tá cobrando ainda não é só encostar aí é só encostar aqui e e abastecer eu falei eu falei quando tem um carro fica aí a cara tem carro fica três horas quatro horas e quando ela vai estiver viajando tiver o outro na fila tem que esperar se seja por exemplo se seu carro usar esse bico CCS aqui ou essa tomada CCS né vai chamar assim e tiver um CCS carregando aqui aí você tem que esperar terminar e era melhor ter três tomadas já que tem três terminais que né precisa ser tudo universal e ter três disponíveis para carregar dois três carros mesmo tempo pois é carrelha carrelha beleza tá lá trovoada lá todo aquele talento dos vidros Bora continuar hoje Deus seja Urubici vou lá em Urubici hoje ou tanto de carro de madeira é para lá é para cá ela é tão tem graça de uso de madeira então faz tão legal rapaz aí ó um para cá um para lá e um lá ó ela lá e beleza que cidadona style hein E aí da sua opinião eletroposto um carro elétrico levando três horas para abastecer ou recarregar vai virar isso aí não sei né senhoras e não sei aquela Cybertruck lá do do Tesla o carro carro feio meu Deus do seu o carro feio parece um carro do que uma criança desenhou não parece a criança desenhava o carro daquele jeito né o caminhonete feia Natão mas você colocou um vídeo até nesses dias não é só o vídeo porque pela genialidade da 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 propaganda do marketing não porque é presta ou é que bonito eu acho que não presta ainda mas vamos esperar agora eu vendo ali o posto ali se bem que não tinha ninguém abastecendo também ou recarregando as baterias não é mesmo a gente a praticidade ali de chegar combustível ó já falei da minha opinião se vai ter uma você vai mudar a matriz energética automotiva mundial tem que ser carro híbrido senão essa recarga aí desse tanto aí e na minha frente um aval um carro da daquele aval GWM né eu fiquei olhando pensando nisso ali olha lá o cara tá se planejando só que ele mora na região enfim que agora essa placa Mercosul né rapaz eu não sabe nunca não sei o nome de qual cidade que é o carro qual estado não né então tem um QR code na placa que você põe um aplicativo ah então tá eu vou deixando o carro da SPR e vou é claro que não né gente pode se falar que na rodovia às vezes você não tem sinal mas enfim a gente tá aqui agarrado na orelha estamos chegando em Urubici passando aquela cidade de Lages ali muito boa cidade muito boa senhores cidade grande movimentada o posto ali muito bom e ali tinha um trevo ali agora pessoal da cidade conhece ali depois passou de Lages ali tem um trevo ali do painel ali aqui se é do rio do rastro seguir por um bici aqui eu falei bom já que a gente vai chegar lá aqui da daquele trevo até a ser do rio do aço do rastro daria 130 quilômetros aí eu pensei não adianta chegar lá também lá na boca da noite não ver nada então vamos por um bici arrumar um hotel lá e amanhã cedo a gente faz os passeios de nas serras bora senhoras e senhores é isso aí fala nos comentários aqui que você acha você teria coragem de passe de fazer uma viagem com a elétrica não tá pagando nada para recarregar por enquanto gente por enquanto a gente tá no Brasil Brasil não é para amadores haja visto os painéis solares aí que era você tinha sua despesa colocar painel solar agora tem um monte de norma de imposto enfim eu acho que estão fazendo essa esse incentivo aí eletropostos gratuitos para você entrar na dança e depois dançar com carro elétrico mas vamos aguardar e o que você achou desse desse três tomadas ali para fazer o recarregamento porque não tem um algo universal eu tenho certeza que será universal em breve certeza absoluta questão de tempo mas vamos lá chegando no bici a gente voltamos a nos falar eu não tinha feito um vídeo de estrada hoje né mas você viu bastante vídeo ontem né vídeo de estrada vocês viram um montão ontem então pronto e olha aí aqui a estrada de entre lajes essa aqui é a BR282 saímos de lá estamos seguindo retinho para urubici e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.